Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Saiu o calendário de pagamento do abono salarial ano base 2017. A estimativa é que sejam destinados até R$ 23 bilhões. Os pagamentos começam no dia 26 de julho e seguem até junho do ano que vem. Quem nasceu de julho a dezembro recebe o benefício ainda este ano. Já os nascidos entre janeiro e junho terão recurso disponível para saque em 2019. Tem direito ao abono salarial do PIS-PASEP quem trabalhou formalmente por pelo menos um mês em 2017, com remuneração média de até dois salários mínimos. Para saber do calendário de pagamento, basta acessar o site do Ministério do Trabalho. O vice-presidente americano Mike Pence se reuniu ontem em Brasília com o presidente Michel Temer e elogiou a atuação do Brasil em relação aos imigrantes venezuelanos. Eles também discutiram a situação das 51 crianças brasileiras separadas dos pais em abrigos nos Estados Unidos. E nós vamos então conversar com a repórter Márcia Fernandes, que traz os detalhes para a gente. Olá, Marcinha, boa tarde. Boa tarde, Thaisa. Boa tarde a todos. O vice-presidente norte-americano Mike Pence, ele saiu cedinho aqui de Brasília, por volta das 7 da manhã, e foi para Manaus. Lá ele visitou um abrigo que recebe, que acolhe cerca de 200 venezuelanos. Ontem, aqui em Brasília, depois de se reunir com o presidente Michel Temer, ele anunciou 10 milhões de dólares para os refugiados. Uma verba de 10 milhões de dólares, sendo que 1 milhão de dólares é para o Brasil, que tem recebido muitos imigrantes venezuelanos. Esse total, esse valor total, vem de um recurso maior, de 60 milhões de dólares. Esse recurso é exatamente para os países que ajudam na crise humanitária, que ajudam outros países e outras pessoas que passam por uma crise humanitária. E além de falar do caso da Venezuela, eles também trataram do caso das crianças brasileiras, que estão nos Estados Unidos. Essas crianças foram separadas dos pais, os pais tentaram entrar ilegalmente no país, essas crianças foram separadas e esse também foi um assunto do encontro entre o presidente e o vice-presidente. O presidente Michel Temer anunciou ontem que vai disponibilizar transporte, caso as famílias queiram, transporte para as crianças, para que elas possam retornar ao país. Pelas redes sociais, ele divulgou um trecho do discurso dele de ontem e também um trecho do discurso do vice-presidente norte-americano. Eu registro que levantei com o vice-presidente Pence a questão dos menores brasileiros que encontram, que se encontram separados de seus pais nos Estados Unidos. Pedi, por isso mesmo, sua especial atenção para assegurar a rápida reunião das famílias. Eu assinalei até que nosso governo está pronto a colaborar no transporte dos menores brasileiros de volta ao Brasil, se esse, naturalmente, for o desejo das famílias. O governo federal lançou o Plano Safra da Agricultura Familiar 2018-2019. A ampliação do crédito destinado ao pequeno agricultor, com as taxas mais baixas do mercado, é uma das diversas medidas que vão beneficiar quem planta e colhe a comida que chega à mesa dos brasileiros. O dia a dia na roça não é fácil. É um trabalho de sol a sol, mas as recompensas valem a pena. Hoje, meu sustento e da minha família todos saem daqui de dentro. Toda coisa que gasta aqui dentro da chácara, comigo e com a minha família, é através da comunidade lá na rua, que está nos sustentando aqui, está nos apoiando, está financiando a nossa produção. E a roça Dow William é toda agroecológica, sem agrotóxicos. Tem alface, cenoura, mamão, banana. Tudo sai diretamente da pequena propriedade para a mesa de 50 famílias no Distrito Federal. É 100% melhoras, tanto faz para mim, como por essas famílias que estão aqui investindo. Porque hoje elas não me pagam. Ela faz um investimento na saúde delas. Essa proximidade com a comunidade é uma das marcas da agricultura familiar. 70% dos produtos que chegam à mesa dos brasileiros vêm desses pequenos arranjos produtivos no campo. O setor também responde por 38% do valor bruto da produção agropecuária no país e emprega 40 milhões de pessoas. O Plano Safra da Agricultura Familiar para 2018-2019 foi anunciado pelo governo como um reconhecimento da importância do setor para a economia e a vida dos brasileiros. A colheita, que começa a ser plantada agora em julho, vai contar com um bilhão a mais em financiamento, totalizando 31 bilhões de reais. Os juros mais baixos do mercado. Possibilidade de usar os recursos para custeio e investimentos, como compra de sementes e máquinas. E vai ser possível financiar motocicletas para dinamizar a produção. A possibilidade do agricultor familiar poder adquirir as motocicletas irá ajudá-lo no transporte de cargas e distribuição de seus produtos. O plano ainda envolve a regularização fundiária. A meta é entregar mais 25 mil títulos de propriedade no campo neste ano. Para produzir, não basta apenas o crédito. Por essa razão, o nosso plano safra, que agora é plurianual, ele vai até 2020, 2018, 2019, 2020. Também possui ações para conferir segurança jurídica ao produtor, com sua titulação e regularização fundiária. O governo também firmou cinco acordos de cooperação. Um deles, um convênio com a Associação Brasileira de Supermercados para ofertar produtos da agricultura familiar em gôndolas exclusivas. O presidente Michel Temer defendeu que o setor foi um dos responsáveis pela retomada econômica do país. Ela é fonte de empregos e, naturalmente, dignidade. Tem peso decisivo no abastecimento do mercado interno, põe comida na mesa de todos e é dos nossos maiores aliados no combate à inflação. A agricultura familiar e a agricultura também não familiar foram garantidores do PIB destes dois, três anos. Além de aumentar o crédito, reduzir taxas de juros, ampliar a compra de pequenos agricultores para escolas e aumentar a parceria com supermercados, o Plano Safra inclui acordos de cooperação para ampliar o turismo no campo, a sustentabilidade ambiental e a produção de pescados. E ainda o presidente Temer assinou o decreto que vai permitir que o INCRA volte a construir casas para os agricultores. E hoje, dia de jogo do Brasil, as agências bancárias estão funcionando em horário especial. Os bancos abriram às nove da manhã e fecham daqui a pouco, à uma da tarde. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, não há atendimento em horário de jogos do Brasil por motivo de segurança das agências e também de transporte de valores. A nossa seleção enfrenta a Sérvia logo mais às três da tarde. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri